Sorria! Você é uma peneira! Eu até hoje não entendi o que ela quis dizer com essa frase. Salve rapaziada, selpe na voz, e hoje eu vou contar a história da cracudinha preferida dos lawzeiros aqui. Antes de qualquer coisa eu queria dizer que eu tenho uma relação um pouco especial com a Jinx, porque ela é minha main e eu comecei a jogar na época que ela saiu. Eu lembro até hoje que eu abri o League of Legends pela primeira vez e tava ela lá na tela de login com a música dela tocando de fundo, tá ligado? Inclusive, pra quem quiser saber o dia exato que eu baixei o League of Legends, vai lá no clipe Get Jinxed e conta um dia depois. Bom, vamos começar a história dessa princesa então. Era uma vez no mundo de Runeterra uma belíssima cidade chamada Piltover. Piltover era uma cidade próspera, altamente tecnológica, que valorizava muito o comércio e a inovação. Até que um dia uma cracuda de cabelo azul começou a meter o louco na cidade. Jinx gostava de pregar peças no Cidadão de Piltover, só que as peças dela eram um pouquinho, vamos dizer, diferentes. Ela era um pouco sem noção assim, então as pegadinhas dela iam desde roubei seu nariz até botei fogo na sua casa. E ela explodia coisas, batia carro, soltava animal do zoológico, ela era um coringa da vida, basicamente. E aí você pensa, porra, ela deve ter alguma motivação forte pra esses atos, né? Ela luta contra o governo, ela é uma revolucionária? Não, ela simplesmente faz isso porque ela gosta de tocar o poteiro, ela gosta de espalhar o caos e gosta de destruir as coisas. Sacou, né? Fé nas malucas. Isso é uma coisa curiosa, porque antes da Jinx virar uma arlequina com uma bazuca, algumas pessoas ainda dizem se lembrar dela como uma garotinha doce e inocente de Zao. Quando essa onda de Jinx começou a crescer, os caras começaram a atribuir os crimes dela às quimio-gangues de Zao, porque na cabeça deles fazia mais sentido esses atos serem causados por uma gangue do que por uma cheirada com uma metralhadora. E uma característica de terroristas, mafiosos e criminosos de grande porte em geral é que eles odeiam que outras pessoas levem os créditos pelos seus atos. E a Jinx não era diferente, ela ficava puta da vida quando ela fazia a arte dela e outra pessoa levava o crédito por isso. Então ela começou a propositalmente se deixar ser vista na cena do crime pro pessoal conhecer ela e saber que foi ela, tá ligado? Então foi aí que pouco a pouco a reputação dela começou a crescer e ela começou a ficar conhecida em Piltover. E aí ela começou a fazer umas pichação, mandar umas indiretinhas pra Caitlyn e pra Vai, tá ligado? Até que um dia ela resolveu meter o louco de vez em Piltover. Ela pichou a parede do cofre eclíptico, que era uma das estruturas mais seguras e protegidas de Piltover, com a data, a hora e os detalhes de quando e como ela ia assaltar o negócio. Isso é literalmente como se ela tivesse entrado no meio da delegacia de Piltover e falado eu vou assaltar tal lugar, tal dia, tal hora e quero ver quem vai me parar. E cara, ninguém tava botando fé que ela realmente ia aparecer lá depois desse aviso. Mas mesmo assim, a Caitlyn e a Vai prepararam uma armadilha pra ela. Só que a Jinx, ela tinha se escondido numa caixa de moedas e ela já tinha entrado no cofre, enquanto as duas otárias estavam lá fora esperando ela. A Vai então ouviu o barulhão dentro do prédio, porque como vocês já puderam perceber, a Jinx não é uma pessoa silenciosa, e ela partiu pra dentro do cofre. E aí mano, as duas começaram a lutar e a luta foi tão feia, mas tão feia, que o prédio simplesmente desabou. Depois disso então, a Jinx desapareceu e continuou espalhando o caos por Piltover. E continuou deixando suas assinaturas, provocações e caricaturas provocando a defensora Vai. Essa obsessão que ela tem pela Vai é um negócio que ninguém tem certeza de onde vem. Até a gente descobrir que elas são irmãs. Só pra terminar o vídeo, eu queria deixar uma curiosidade aqui, que o Echo, ele tinha uma quedinha pela Jinx. Até ele ver que a Jinx é maluca e fala com as próprias armas. Então é isso rapaziada, se você gostou dá like e se inscreve no canal, tem vídeos como esse aqui toda semana. Se você quer ver a história de algum personagem resumida, é só deixar aí nos comentários que eu vou ler. E até o próximo vídeo. Sorria, você é uma peneira.